Bom, as questões de natureza política no Brasil terminam por gerar uma série de discussões e buscas de significados. Um deles, bem recente, é pelo termo genocida. De acordo com o Google, foram feitas mais de 100 milhões de pesquisas desde o começo desse ano até o final do mês de abril, em apenas quatro meses. E as pessoas se perguntam realmente o que é genocida e quem são os maiores genocidas da história. Primeiro nós vamos entender o que é um genocida. O termo, inicialmente, ele decorre da palavra, da expressão genocídio, que vem daquele sistema político, daquele modelo de governança que busca eliminar as pessoas de um determinado grupo, de uma determinada etnia, de uma determinada família. Portanto, você promove a destruição em massa de um determinado grupamento social, grupamento étnico, por questões de natureza política. A palavra genocídio, ela tem origem, de acordo com um advogado judeu polonês, Rafael Lenkin, ela tem origem no seguinte, junta os dois termos, né? Genos, do grego família, ou tribo, ou raça, e cedere, do latim matar, exterminar. E como é que surgiu esse termo genocida? Ele surgiu para designar essas pessoas que promovem a mortandade em massa, em 1943, e foi inspirado nas ações do nazismo contra os judeus e também no genocídio do povo armênio pelo povo ou pelo governo otomano. E, sendo assim, pode-se dizer que um genocida é um exterminador, uma pessoa que extermina centenas, milhares, por questões de natureza política. Quem são os maiores genocidas da história? Eu vou fazer aqui uma lista que não tem necessariamente a ordem dos maiores, mas os mais conhecidos, começando pelo Pol Pot do Camboja, que promoveu a morte em massa de 3 milhões de pessoas no seu próprio país. Quando ele assumiu o governo, ele implantou ali um regime comunista e queria criar um modelo de marxismo rural, onde as pessoas trabalhavam 18 horas por dia, e aqueles que não tinham condições eram obrigados. E se não conseguissem, eram mortos, e havia covas coletivas nas próprias fazendas, como forma de estimular as pessoas a continuarem trabalhando de maneira exaustiva, muitos até a morte, como já declinado aqui nesse vídeo. Então, ele promoveu no Camboja, no começo dos anos 70, a morte de pelo menos 3 milhões de cambojanos. E um dos filmes que bem relata essa história, que relata com muita propriedade, é o filme Os Gritos do Silêncio, que tem aquela cena final em que o guia cambojano se encontra com o jornalista premiado ao som daquela música, Imagine do John Lennon. Outro elemento que promoveu mortes em massa foi o imperador Hirohito do Japão. E isso aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses promoveram experimentos biológicos e experimentos, inclusive, com o uso de armas químicas sobre prisioneiros de guerra. O que se disse depois é que o exército era o grande responsável e que o imperador não tinha nada com isso. Mas ficou provado pelas investigações posteriores que o próprio imperador foi o primeiro e o maior a determinar todos os experimentos que promoveram essas 11 milhões de mortes no Japão. Hernán Cortés é conhecido como o homem que devastou o Império Asteca no México. De acordo com as informações que nós obtivemos na pesquisa para esse vídeo, cerca de 19 milhões de pessoas foram exterminadas pela ação do Cortés em 1519, deste ano em diante, lá no século XVI. Portanto, a partir da conquista do México. Outro que promoveu mortes em massa em quantidade incontável foi Joseph Stalin, que é o patrono do comunismo mundial, era o todo-poderoso secretário-geral do Partido Comunista e premier da União Soviética, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoje já dissolvida, já não existe desde o ano de 1989, é a Rússia e todos os seus países satélites, mas na época formavam a União Soviética. E ele produziu, através da sua política de extermínio, das prisões no Gulag, onde o inverno chegava a temperaturas absurdamente de 60 graus negativos e as experiências com fazendas de produção no interior, onde as pessoas eram obrigadas a produzir a sua própria comida e que não havia condições, porque aquele era um cenário gelado, o Gulag. Então, 20 milhões de pessoas foram mortas por determinação de Joseph Stalin. Tem um outro elemento que promoveu muitas mortes e que eu considero um genocida dentre os principais de toda a história da humanidade, que foi o Adolf Hitler. O Hitler promoveu a morte de 20 milhões de pessoas, todas as pessoas que ele considerava inimigos do povo ariano, aqueles que não eram pertencentes a uma raça perfeita, a uma composição de ser humano perfeito idealizado pelo Hitler. Então, ele promoveu essa morte. Somente os judeus, foram cerca de 6 milhões e 200 mil judeus exterminados a mando do líder nazista Adolf Hitler. E, se contabilizarmos todos os mortos da Segunda Guerra Mundial que foi provocada pela Alemanha, nós temos 62 milhões de mortos provocados diretamente pela ação tirânica do Hitler e de seus aliados. A gente pode colocar aqui o eixo, que era formado pelo Benito Mussolini, da Itália, e também pelo imperador Hirohito, do Japão. Nós temos ainda o Gengis Khan. Na antiguidade, o Gengis Khan foi um dos grandes conquistadores, provocou a morte de 40 milhões de pessoas, é outro dos grandes genocidas da história, e o Mao Zedong. Ninguém como ele, conhecido por aqui como Mao Zedong, que foi o líder chinês, ninguém agiu, ninguém superou as mortes provocadas por Mao Zedong, ou Mao Zedong. 30 milhões de pessoas de chineses morreram de fome apenas no grande salto para a frente, um esforço de industrialização que se mostrou catastrófico, onde a mão de obra das fazendas, lá na China, foi desviada para a produção de ferro. E ele provocou também a morte de, no mínimo, pelo menos outro milhão na Revolução Cultural, em que atiçou os jovens chineses a atacar tudo o que achassem pela frente, o que achassem velho, ou que tivessem alguma ligação com o Ocidente. Então, tudo aquilo que pertencia a qualquer país ocidental era atacado pelos jovens chineses no que ele chamava de Revolução Cultural, de apagar todo o passado, de remover todo o passado, em livros, quadros, qualquer forma de expressão política para substituir por novos valores da China renovada, sob o governo do Zedong. Isso incluía professores e membros do Partido Comunista. Quer dizer, eles também eram atiçados, eles também eram instigados a promover essa devastação lá no país, lá na China, durante a chamada Revolução Cultural e durante o grande salto para a frente. No tocante à questão aqui do Brasil, ao governo do presidente Bolsonaro, não se enquadra, tecnicamente, no que se chama de genocídio. Mas seus acusadores não buscam a técnica. O que eles buscam é apenas o apelido, porque é através do apelido que a esquerda principalmente faz a sua política. Eles criam termos especificamente e taxam pessoas. Na campanha, era chamado de uma série de termos que durante a campanha também houve essas manifestações e ele nunca teve nenhum sossego desde o momento em que desponta como candidato viável no começo do ano de 2018. Porque um pouco antes, ao ser instado a falar sobre Bolsonaro, o líder maior deste grupo, ele disse que o Bolsonaro era um candidato sem nenhuma chance. E a história se mostrou completamente equivocada em relação às suas previsões, como certamente se mostrará em relação ao que também acontece no momento atual diante do que está por vir. Então, não existe nenhum genocida no Brasil de acordo com a história e de acordo com a técnica. Bom, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia.